Sofri O mundo nos ensina coisas que eu nem sei falar Palavras confusas já sei decifrar A vida é uma escola Cada dia que passa eu aprendo mais Chove, chupa, derrama alegria em mim Encontrei a liberdade, eu só quero ser feliz Chove, chupa, derrama alegria em mim Encontrei a liberdade, eu só quero ser feliz Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer Sofri, mas o meu coração aprendeu Nem sempre a gente ganha no amor Como num jogo todo mundo já perdeu O tempo nos ensina coisas que eu nem sei falar Palavras confusas já sei decifrar A vida é uma escola Cada dia que passa eu aprendo mais Chove, chupa, derrama alegria em mim Encontrei a liberdade, eu só quero ser feliz Chove, chupa, derrama alegria em mim Encontrei a liberdade, eu só quero ser feliz Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer